Há 400 milhões de anos, havia peixes nadando nos oceanos e cursos d'água. 40 milhões de anos depois, os anfíbios apareceram na Terra. Depois, vemos os répteis, seguidos pelos primeiros mamíferos, há uns 200 milhões de anos. Bem mais tarde, chegamos a um ramo especial, os primatas. Essa história nos conta algo impressionante. Todo réptil, pássaro e mamífero vivos hoje, descendem dos peixes antigos. Inclusive nós. Há mais de 150 anos, os cientistas conseguiram achar ligações entre as patas e os membros de animais quadrúpedes. Sir Richard Owen era um anatomista do século XIX. Ele teve a sorte de ser um anatomista numa era da descoberta. E as pessoas iam para Londres com criaturas novas e estranhas para ele analisar. E após analisá-las, ele encontrou padrões em comum em seres diferentes. Embora a forma e as estruturas gerais de cada membro fossem bem diferentes, ele percebeu que havia um tema comum. Era como se o mesmo osso tivesse sido esmagado ou estendido para desempenhar funções diferentes. Isso é um cão. Os cães, você sabe, correm e pulam. O que a gente tem? Um osso, dois ossos, ossinhos e depois os dedos. Os equivalentes aos dedos das mãos e dos pés. Aqui temos um pássaro. Seu membro foi modificado para ser uma asa. E tem um osso, dois ossos, vários ossos e os dedos. O impressionante é que, em cada uma dessas criaturas, a arquitetura esquelética é muito parecida com a nossa. E o que surpreende mais é que o esqueleto de todo animal que anda sobre a Terra hoje tem o mesmo padrão fundamental. Um osso, dois ossos, ossos pequenos e dedos. Owen não sabia por que os seres tinham esse padrão. Era para ele um mistério. Era preciso uma nova visão. A visão de Charles Darwin. Que basicamente dizia que o motivo pelo qual os animais tinham esse mesmo padrão era que, em algum momento de um passado distante, tiveram o mesmo ancestral. Que também tinha uma versão desse padrão. De acordo com Darwin, seríamos capazes de acompanhar a evolução dos nossos membros e mãos se voltarmos no tempo na nossa árvore genealógica. Começando com os primatas, vemos mãos e membros que se parecem muito com os nossos. Indo mais para trás, para os primeiros mamíferos, notamos mais semelhanças nas patas. E observamos como as patas vieram de parentes mais distantes. E se formos mais ainda para trás, chegamos a nossos ancestrais quadrúpedes mais distantes. Esses animais, os primeiros tetrápodes, foram um dos primeiros a ter o padrão um osso, dois ossos, vários ossos, de Owen. Mas quando entramos no mundo submarino, há cerca de 400 milhões de anos, em vez de animais com membros, vemos peixes pré-históricos com barbatanas. E nos deparamos com um grande mistério da biologia. Como fomos de peixes com barbatanas para animais com braços e pernas? Darwin foi ousado e previu que deveria haver animais antigos, formas transacionais, que preencheriam essa lacuna. Mas como seria esse animal? Ele teria membros? Barbatanas? Ou ambos? Tal criatura representa uma etapa crítica da origem da mão humana. Sabíamos que era um peixe de cabeça chata, mas quanto tínhamos dele? Bom, os preparadores entraram em ação, removeram o invólucro de gesso, e a primeira coisa que fizeram foi eliminar a rocha, expondo a parte frontal do nariz. Aí um mês e meio se passa, e eles começaram a achar as órbitas, os buracos dos olhos, depois nós vimos os ombros, depois nós vimos as barbatanas, depois nós vimos mais, mais e mais, mas até conseguimos observar toda a parte superior do corpo. O que é realmente incrível neste espécime, é que a cabeça está ligada a um corpo, e o corpo está ligado às barbatanas. Então sabemos que esta barbatana pertence a este animal, e sabemos seu tamanho e como tudo se encaixa nele. Depois, achamos partes de outros espécimes, e alguns deles eram bem grandes, com até 2 metros e 70 de comprimento. O povo intuito local batizou o nosso fóssil de Tiktaalik, o que significa peixe grande de água doce. E à medida que avaliamos nossa descoberta, a empolgação real começou. Lá estava o animal que Darwin previra, uma verdadeira mistura anatômica. Ele tinha os traços dos peixes, como os camas, barbatanas e guelras. Ele também tinha pulmões para respirar. E para nossa surpresa, tinha um pescoço, semelhante ao nosso mais antigo encontrado. Mas o fator decisivo estava nas barbatanas. Vimos uma versão inicial do padrão de um osso, dois ossos. Vários ossos que vemos nos nossos membros hoje. Havia até uma espécie de pulso, o primeiro sinal de um elo com a mão humana. Quando flexionar seu pulso ou balançar a cabeça, agradeça a Tiktaalik e seus primos devonianos por terem se adaptado à vida nos cursos da água antigos. Ao contrário de outros peixes, o Tiktaalik usava o pescoço para ver os predadores e caçar presas menores. E como suas barbatanas eram fortes o bastante para tirar seu corpo da água, uma nova fronteira se abriu. Por milhões de anos, os pares de barbatanas no peixe Tiktaalik levariam aos pares de membros em todo o animal ósseo da Terra. É um legado poderoso que podemos ver em nossos braços e pernas hoje. Quando o Tiktaalik foi concebido como qualquer animal que já viveu, ele começou como uma célula que lentamente se tornou um corpo. Os brotos surgiram e genes como Sonic e Hedgehog se tornaram barbatanas. Por milhões de anos, essas barbatanas evoluíram de várias formas. Como um membro desse anfíbio primitivo com oito dedos. Outros milhões de anos se passaram e novas variações surgiram. Dos membros com garras, dos répetes que colonizaram a Terra, aos braços poderosos dos primatas que podiam se deslocar pelas árvores. Até que um dia surgiu uma anatomia extraordinária que por si só transformaria o mundo. a mão humana. A história não está só nos nossos ossos, carne e músculos. Está no nosso DNA. E é isso que liga todos nós ao nosso peixe interior. é o national. E é isso que não acontece. ali